Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre Ele reinará Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre Ele reinará Oh 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 Graça, graça, graça do Senhor Preciosa graça me alcançou Perdido e me encontrou Graça, graça, graça do Senhor Preciosa graça me alcançou Perdido e me encontrou Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre Ele reinará Ele reinará Seja 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 Seja